Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais unboxing da nossa querida Fiber, eu tô falando dela, mano, da sapatilha da Fiber. A gente vai tá abrindo hoje, mano, sapatilha training, cara, eleve o nível do seu treino, a evolução do barefoot training, caraca, mano, ó, tá aí pra vocês verem a caixa já. Mas enfim, já vou mostrar direitinho, mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal aqui, mano, se tu ainda não for inscrito. Lembrando, link pra compra tá na descrição, e o melhor de tudo, tem cuponzinho, editor, por favor, aparecendo aqui já, porque eu sei que tem gente ansiosa, é Rafa Nunes 15, beleza? Usou lá, dá 15% de desconto em todo o site da Fiber. Inclusive, vou mostrar coisa boa aqui, mas já confere a descrição que tem, só coisa delícia. Eu atualmente, né, uso simplesmente o tênis Fly da Fiber, eu tenho dois, mano, esse azul aqui, ó, que é lindo, já apareceu um unboxing aqui, ó, já tem um unboxing. E esse aqui foi o primeiro que eu recebi, que eu amei também, inclusive eu quero todo preto, mano, esse aqui é lindo também. Então eu tenho dois, o preto e um azul, mano, ó, lindo, lindos, lindos bagarai, beleza? Então o Rafa usa no treino, eu fico alternando, e aqui, ó, esse foi o primeiro que eu tive, mano, ó, tá perfeito. Perfeito, ó, ó, a Rafa descosturou, não sei o que, tá sujo. Ó, aqui tá meio sujo, né, mas enfim, a fã usa todos os dias pra treinar, beleza? Mas enfim, também recebi outras coisas, mas vai ficar pra outro vídeo, mano, vamos focar na sapatilha então, vocês vão fazer unboxing comigo. Mas também peço pra vocês, assim, humildemente me seguirem no Instagram, aparecendo aqui, basicamente, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Mano, e não esquece também, segue a Fiber, ó, aparecendo aqui, ó, o Instagram da Fiber, beleza? Dito isso, gente, vamos então começar a ver essa caixa linda demais aqui, ó. Como eu falei pra vocês, essa é a sapatilha da Fiber, né, sapatilha training, eleve o nível do seu treino, já mostrei aqui pra vocês. Tava focando no meu rosto, ó, tecnologia esportiva. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, gente, tá aqui pra vocês verem, ó, gente, máxima performance, segurança e conforto, amplitude de movimento, fortalecimento muscular e estabilidade e equilíbrio. Simplesmente, família, olha, ó, sapatilha training potencializa seu treino e reinventa a forma como você se exercita e pratica esportes. Com tecnologia que entrega o máximo de liberdade de movimento com mais segurança e conforto. Academia, ali diz o pra que que serve, ó, gente, ó. Corrida, trilhas, pilates, yoga, academia, beach tennis, pesca. Gente, dá pra fazer um pouquinho de tudo, né? Mas, enfim, cara, ele abre assim, ó, vocês vão ser o primeiro a ver. Olha aí, ó. Olha aí, ó, já abrimos aqui, mano, já deu pra ver que a sola, aqui, ó. Vem isso aqui, gente, é isso aqui que veio, ó, pra vocês verem. Ah, o que que veio na caixa, rapaz, não sei. Ó, acabou. Vamos lá, sapatilhazinha. Cara, esse azul é muito bonito, velho. Olha isso, gente. Fiber aqui, ó, bonito em cinza, ó. Caraca, gente, olha isso, mano. Não, liga só nesse, nesse emborrachado aqui, mano, ó, escrito Fiber ali, ó. Cara, mano, isso aqui, olha isso. Pra botar na sua bolsa de academia, cara, olha, olha o tamanho disso, mano. Tá maluco? Ainda se quiser dobrar, tipo, mano, é muito compacto e parece ser muito maleável pra te estar no pé. Então, tem a formato ali, ó, pra vocês verem, ó, o formatinho dos dedos, ó. Cara, isso aqui é bem resistente, ó. Knight, feito com fio de patch. Ó, gente. Como é que é por dentro, Rafa, ó? Ó, por dentro, ó. Beleza, bem macio. Aqui emborrachado. Cara, gostoso. Não botei no pé ainda, mas parece muito gostoso, né? Vou estar experimentando aqui, vai ter um corte. Então, deixa eu só botar aqui pra vocês verem mais ou menos como é que fica. Eu vou dar umas primeiras impressões. Lembrando que o review completo vai sair. Então, já deixa teu like, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram pra saber muito mais, né? Então, cortou! Pessoal, pra vocês terem uma noção da sapatilha, gente. Cara, ela é muito, olha isso, muito maleável. Vou estar botando no pé aqui pra vocês verem. Ó, já botei um pé, mas, gente, pra vocês verem aqui, ó. Ó, cara, maleável, ó. Como é que o Rafa vai botar aqui, ó? Simplesmente ignora meu pé, pezinho bonito. Cara, você puxa e bota até em cima. Cara, ó, 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 ó. Primeiras impressões, o que eu posso dizer? Ignora aí, gente. Vou até botar pra cá, ó. Mano, tá muito gostoso isso aqui. Deixa eu pegar o telefone. Mano, eu não sei dizer direito pra vocês. A sensação é de estar de pé descalço, mano. Ó, é muito bom. Pra andar, pra pular, pra se movimentar. E, tipo, esse soladinho. Cara, eu não sei dizer, mano. Ó, é bem flexível. Eu consigo mexer meus dedos, ó. Com facilidade pra cima. Um pouquinho pra baixo, né? Porque a borracha pega. Mas, cara... Vou dizer que pular a corda é bacana. Na academia é diferente, né? É meio emborrachado. Mas no piso, não sinto umidade. Né? O piso frio. Cara, curti. Enfim, vai sair um review completo. Eu vou treinar. Mostrar um pouco na academia também. Então, volto pro vídeo. Pessoal, vocês viram aí eu experimentando. Cara, me surpreendi. A primeira sensação é muito diferente, galerinha. Porque parece que tu tá no pé do chão. Mas só que tu tá confortável, tá ligado? Tu consegue executar todos os movimentos. Igual vocês viram. Eu fazendo assim. Eu fazendo assim. Eu tentando fazer assim. Aqui, por causa da borracha, é um pouco difícil de dobrar. Mas consegue tranquilamente. Pega essa partezinha aqui, ó. Muito bem, né? No calcanhar ali, mais em cima. O que dá uma estabilidade maior. E, gente. O meu número é 3738. Deu certinho no meu pé. E não tem o que dizer, mano. Sensacional. Vou mostrar aqui o site da Fiber. Lembrando que o review. Eu vou usar na academia. Vou gravar alguns takes. E vou falar pra vocês a minha experiência real oficial, beleza? Lembrando, mais uma vez. Pedi pro editor. Vou botar novamente o cupomzinho aqui. É RafaNunes15. Mano, pra quem quiser adquirir. Eu uso o tênis fly. É muito bom. Eu acredito que isso aqui vai ser perfeito, gente. Perfeito. Vou tá testando. Vou trazer aqui pra vocês. Mas, enfim. Cortou pro site da Fiber. Galerinha, já estamos aqui. E simplesmente já parece um combo exclusivo. Tem gente que vai achar caro. Mas, mano. Vocês vão pegar simplesmente o tênis mais forerástico lindo que eu quero. Inclusive é o todo preto. E mais essa sapatilha que, mano, eu já experimentei aqui, ó. E é simplesmente incrível, tá? Vamos só ver esse combo aqui. Sem compromisso, mano. Sem compromisso. Aqui, ó. Se você quiser só sapatilha, mano. Lembrando. Cores. Preto. É linda. Linda. Inclusive, Fiber. Manda preto pra nós aí, ó. Cara, linda. Linda. Tem o cinza com preto. Que é linda também, gente. Eu quero fazer... A minha meta é a coleção de sapatilha e tênis da Fly, mano. Todas as cores. Ah, mas rosa. Rosa é pra menina. Mentira, mano. Eu quero rosa também, mano. E aí? E aí? O que que tem? Tá de cinza com preto. Gente, coral. Linda. Bargarai. Tem o lilac. Que é o lilás, né? Lindo também. Usaria tranquilamente. O blue que eu tenho, né? E o green. O green é aquele meio verde militar que eu achei top demais. Cara, se eu fosse pegar hoje, eu pegaria o todo preto. Eu vou fazer o combo todo preto, gente. Tá em promoção ali, ó. Te liga. Usando o cuponzinho, tu vai ver. Mas como é o kit... Hum, cara. Respeita o Rafa. Mano, esse tênis aqui é lindo demais, gente. É lindo demais. Esse todo preto. É o meu sonho de consumo. Cara, ele é... Como eu falei pra vocês. Eu tenho assim, ó. Esse é o Fly, né? Fly. Cara, ó. Tênis Fly. Esse... Essa versão é a Recover. É uma nova versão que eles fizeram aí. Uma nova tecnologia. Eu uso o Fly, né? Mas enfim, mano. Olha esse combo, mano. Aí vocês falam, Rafa. Tá. Compre junto. 449. Beleza. Vamos lá finalizar. Tá. Eu só vou botar aqui pra vocês. Vê, ó. Pôr o código que tem aqui, ó. Rafa Nunes 15. Mano. Editor, circula aí. Dá azul, mano. Olha a mágica acontecendo aqui, ó. Aplica, mano. Você vai aplicar. Ó. Vral. 15% de desconto, mano. Então... E ainda dá pra parcelar, né, mano? Então você quer o quê, mano? Pelo amor de Deus. Compra aí. Mesmo se quiser só a sapatilha, só o Fly. Ou esse kitzão gostoso pra vocês treinar. Eleve o nível do seu treino. Confortável. Resistente a perfuros. Zero drop. Antiderrapante. Flexível. Unissex. Mano. Literalmente ficou lindo no meu pé. Sério. Não tem. Feito de fio patch reciclado. Fácil lavagem. Isso aqui eu realmente acho que é fácil lavagem, mano. Porque, cara, é tipo uma meia, tá ligado? Então, a prova de tempo... A prova de tempo é legal, mano. Tecido altamente resistente. Durável. E tecido respirável. Isso é muito importante. O rapão, mano. Soa demais. Até no pé. Então, o chilezinho vem, né? Então, você passa lavagem. Você tá maluco, mano? O que eu quero mais, né? Ó. O tecido parece ser muito resistente. Muito bom. Então, mano. É isso. Máxima performance para barefoot training. Mas, enfim, gente. Pessoal treinando com a sapatilha. Cara, essa preta. Na verdade, eu gosto... Ai, gente. Ai, eu fico assim, ó. Eu achei bonita todas, na verdade. Eu peguei a preta. Eu peguei a cor. Mano, essa lilás aqui, ó. Tá linda demais. Ah, Rafa Mais é lilás. Eu esqueci. Exploda. Eu acho bonito. E o verde militar, mano. Eu acho que tá na minha lista a primeira preta. Porque pretinho, a gente sabe, né? Combina com tudo. Rafinha é o black. Até emagrece mais. Lembrando que foi apenas um boxing em primeiras impressões, né? Eu não treinei com a sapatilha da Fiber, né? Veio apenas o Tênis Fly, que tem um boxing review aqui no canal. Inclusive, vou fazer um outro vídeo aí. Fica spoiler pra vocês. Vai vir outras coisas também. Eu recebi da Fiber aí. Primeiramente, agradecer a Fiber por estar recebendo. Lembrando também que tem cuponzinho RafaNunes15. Garante 15% em todo o site. Então, aproveita. Garante a tua sapatilha. Vou treinar. Eu vou repetir isso aqui, mano. E vou trazer as impressões, tá? Então, segue a gente aí. Deixa o like. Muito obrigado a você que ficou até o final. Então, valeu. Falou e fui!